Olá queridas pessoas, aqui é o Thiago Leonardo e agora vou ensinar para vocês uma coisa que é óbvia uma coisa que é óbvia, mas eu vou ensinar assim mesmo como você pode cantar com você mesmo no Adobe Audition 1.5 muito fácil, você primeiro vai ir a gravar, você irá se gravar cantando uma música, ok? você vai clicar nesse botão de R, ele vai ficar vermelho e você vai depois clicar nessa bolinha vermelha e você vai cantar fui na fonte do Tororó, bebei água não achei, achei foi a menina que no Tororó deixei oh menina, oh meninazinha, entra nessa roda e dançará sozinha beleza, você já cantou, mas cantou sozinho, agora você vai cantar com você mesmo olha pra você ver, se liga, se liga, se liga você vai clicar no botão de R abaixo e você vai se ouvir e cantar junto fui na fonte do Tororó, bebei água não achei, achei foi a menina que no Tororó deixei oh menina, oh meninazinha, entra nessa roda e dançará sozinha assim você canta com você mesmo e caso você tenha gostado, é só vir em file, esporte, áudio, salvar e compartilhar é isso aí, fui, tchau